Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a você que tá aí do outro lado, seja bem-vindo, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, já peço pra você se inscrever aqui, viu? Aperte em inscrever-se, por gentileza, faça parte da família. E hoje esse vídeo, rapaz, tem muitas informações. Primeiro, o novo reforço do Vitória, o novo contratado, como você quiser, já está na Toca do Leão, fez treinamento, nós vamos botar aqui pra vocês imagens deste jogador. Quais são as novidades com relação ao Fábio Mota? Ele vai renunciar mesmo? Ele voltou atrás nessa questão? Vamos falar sobre isso aqui, além de, claro, trazer uma informação sobre uma reunião entre os jogadores, hein? Aconteceu nesta sexta-feira no Barradão e nós também iremos contar pra você. Aproveito pra pedir, deixa o seu like, né? Curta aí o vídeo, é muito simples, aperta a linha em curtir. E também compartilhe com as pessoas nos grupos de WhatsApp que você participa, pra que todo mundo saiba o que está acontecendo aí no Vitória, nesse momento tão difícil que a gente enfrenta, né? Que a gente passa. Primeiro assunto é sobre o Thiago Rodrigues. Eu quero pôr na tela pra você imagens do Thiago Rodrigues, olha ele aí. Já fazendo aquecimento no Barradão, né? Alongamentozinho e tal. O Thiago Rodrigues, que estava no Vasco da Gama, jogou 36 jogos na Série B do ano passado. É o novo reforço do Vitória, uma notícia trazida aí em primeira mão pelo canal do Dinâmico, que acabou de ser confirmada essa situação. Mais uma foto dele aí, agitando a luva, etc. A assessoria de comunicação foi quem mandou a foto, ou foi Vitor Ferreira ou foi Pietro Carpe, né? Não especificaram lá, mas foi um desses dois. Então, assim, o Thiago Rodrigues, rapaziada, aqui no Instagram, você acha que não vai dar pra ler o que está escrito ali, né? Mas o Vitória publicou que o Thiago Rodrigues é o novo reforço e tal, novo contratado, botou assim novo contratado. Seja bem-vindo, Batman, disse isso sobre o Thiago Rodrigues, que usou a máscara no rosto aí quando vai jogar futebol. Olha, eu quero falar sobre a atualização que eu tenho a respeito do Fábio Mota, mas antes, nós estamos falando no oferecimento da betinacional.com a Betos Brasileiros. Crie sua conta agora, se não criou ainda, vai lá no site, está na descrição o link. E na hora de criar a conta, tem assim, criar a conta, você vai botar seus dados, é muito rápido. No final tem o número do código, nessas coisas, você bota lá, dinâmico, tudo maiúsculo, tá bom? Dinâmico com tudo maiúsculo, por gentileza. O outro assunto é sobre o Fábio Mota, gente. É o seguinte, existem pessoas que estão aí levando, até sem levar muito a sério essa questão, outras estão desdenhando do fato de ele ter sido ameaçado e eu não desdenho de nada. Eu tenho que pensar, obviamente, no lado do ser humano e, paralelo a isso, pensar também no lado da instituição do Esporte Clube Vitória. Eu acho que, como esfriou, houve muitas notas de repúdio de outras agremiações, torcida organizada, imbatíveis, camisadores e vários fizeram nota de repúdio. Nós somos terminantemente contra qualquer tipo de violência e quem acompanha sabe qual é o nosso perfil aqui do canal. Nem agressão no chat a gente permite, bloqueia mesmo, oculta, não tem negócio de história. Desrespeitou, a gente faz isso. É uma política que seguimos aí e que a gente acha que é o correto. E o Fábio Mota, rapaziada, eu acho que pode voltar atrás. Eu postei uma matéria do Correio, acho que ontem ou anteontem, onde ele estava irredutível. Mas eu não duvido de que ele volte atrás na decisão. Não, é um sentimento do repórter dinâmico. Assim como eu senti que o Cristiano Silva poderia não vir, citei. Assim como eu senti que o Hélito ficou distante também, acho que não vem mais. Assim como eu, em alguns momentos eu falo aqui, é uma questão de faro. Eu juro a vocês. O que é que tem de concreto, que não é faro do repórter, é apuração do repórter? Muitas conversas do Fábio Mota com a cúpula do Vitória com relação ao futuro do clube. Porque a gente sabe que se ele renunciar, o vice-presidente não pode assumir. Tem que renunciar também porque não cumpriu quatro sextos do mandato. Assim rege o estatuto. Então teria que acontecer nova eleição para o conselho gestor. E, pô, e aí, meu irmão, é uma confusão, rapaz. Que negócio chato dos infernos, meu irmão. Negócio de eleição de novo, outro presidente, aí muda tudo. E causa instabilidade no mercado. E a Vitória segue desvalorizada. A reputação vai lá para baixo. Está ruim com o Fábio Mota, gente, neste momento? Está. Ele está errando para caramba. Muito. E ele sabe disso, tem consciência disso. Mas eu espero que assim como ele tomou decisões erradas, que ele tome a decisão de ficar no Vitória. Assim eu espero. Que haja a apuração dos fatos. Que haja a situação de encontrar quem fez ameaça, ou os que fizeram ameaças e serem punidos. A gente sabe que, infelizmente, a nossa justiça é falha nesse sentido. Mas que, pelo menos, a exposição aconteça, né? Nesse caso aí. Para que, rapaziada, exista um momento de reviravolta no Vitória. E, com relação a essa situação, assim como ele tomou decisões erradas e... E, ano passado, tomou algumas certas. Muitas erradas também. E depois acertou em algumas. Que isso acontece nesse ano de novo. O futebol, ou a vida, é uma roda gigante. O futebol, você está lá em cima, você está aqui embaixo, muito rápido. É uma montanha russa, né? Então, eu espero muito, com toda a sinceridade, que ele fique. Mas que não só fique. Que ele fique e tome decisões corretas. Que ele fique e tome decisões corretas. Eu acho que a primeira decisão correta que ele iria tomar é continuar. Difícil? É. Mas ele quem assumiu. Ele quem quis. Ele decidiu. E ele, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que ele é capaz de continuar no clube. De continuar no clube. E não só isso. De tomar decisões corretas. Eu fico triste, sabe, povo? Porque nós tínhamos a possibilidade de consolidar, ano passado, o que foi feito e construído. E, em tão pouco tempo, destruíram tudo, bicho. A começar por Fábio Mota. Tudo destruído. Perdeu a simbiose da torcida com o time. Acabou. Agora virou time sem vergonha de novo. Vaias. Aeroporto. Duas da manhã tinha a gente lá. Os caras lá. Poxa. Precisava disso, rapaz. No campeonato baiano, beleza. Se fosse na série, seria pior ainda, né? Mas já, tá ligado, velho? No baiano, o pior nível técnico que o Vitória vai enfrentar é no campeonato baiano. E na Copa do Nordeste também enfrentando aniversário de série D, de série C. Enfim, é esse o caso, né? Eu imagino que ele vai continuar. E se ele não continuar, meus amigos, aí, meu irmão, é pior ainda, né? É pior ainda. Beleza? O outro caso que eu queria falar com vocês é uma informação de bastidores com relação à conversa entre atletas do Vitória. No oferecimento de Simparic, proteção contra carrapatos, pulgas e sarnes, durante 35 dias. Use Simparic no seu pet. Não deixe ele passar vexame, não, hein? Nem morrer por causa de... Negligência sua, viu? Essa doença do carrapato aí, meu irmão. Ah, olha, rapaz, é terrível. Deixa, não, tenho medo. Tenho um cachorrinho aqui em casa. Toma o Simparic dele direitinho. Se você cuida bem do seu cão, por gentileza, Deus se empare que é ele. Eu tomei conhecimento. Não, essa não. Não foi essa reunião aí, não. Foi a reunião da comissão. Você percebe que está ali o Léo Condé, enfim, preparador físico também, Paulo Mussi está ali. É quem é aquele ali? É Vinícius Foca? É o auxiliar de preparação? Imagino que seja. Estão ali eles, ou é o... Enfim, não foi essa reunião, mas houve, volta para mim aqui, produção, houve uma reunião entre os jogadores, entre eles. Pessoal, é impossível você ter 35 pessoas diferentes no mesmo local e todas se darem bem. Todas. Não tem como. Ainda mais jogando futebol. No treino, uma mão vai no rosto. Num treino, um xinga o outro. Um bota o dedo na cara do outro. É que a gente não vê, né? O treino é muito fechado. pega fogo. Nos bastidores, acontece rixa às vezes. Acontece na sua empresa. Acontece em qualquer lugar. Tem lugar que é mais unido do que outro. Tem lugar que tem menos problemas do que outro. Mas todos têm problemas. O que é que tem que acontecer? Uma gestão para contorná-los. Um cara que não está bem com outro exemplo no Vitória. Com certeza tem. Chegou na conversa de hoje, com certeza falou assim, ó irmão, você vacilou naquele dia comigo assim, assim, assado. Aí o outro chega para o outro, pô, na hora do jogo ali, pô, você me desestabiliza, você fala demais, você não sabe falar, você reclama muito, tipo assim. E aí lava a roupa suja, irmão, lava tudo. E eu espero que isso tenha acontecido hoje. Eu soube que rolou esse papo. Fico feliz demais. Precisava entre eles. Nada de presidente, de diretor, de ninguém. Entre eles, os caras que entram em campo, um com o outro, um botando o dedo na cara do outro, um chegando junto do outro. E no final, agora vamos para o Bavi, dar as nossas vidas e representar. E dar reviravolta. Gente, em 2015, ninguém acreditava. Zero vírgula, aliás, eu e mais alguns malucos, né? Porque em 2015, eu era da Tudo FM e teve gente que me chamou de maluco, teve gente que disse que eu era uma criança irresponsável no microfone para dizer que aquele time horrível, desgraçado, tinha condição de subir. E eu falava, pessoal, é futebol, pode ter reviravolta. Mas você é um maluco, eu ouvi. Eu ouvi, ninguém me disse não. Eu ouvi de profissionais de imprensa, que eu era um maluco. O outro falou que eu era uma criança com pirulito, que achava que o microfone era um pirulito. Estava brincando de ser criança no ar. Eu ouvi pouco e no final, que estava certo? Aí os caras, é, você estava certo. Ah, foi, foi. Ah, não, você que é porreta. É, dá vontade de falar isso, mas não, o dinâmico é humilde, graças a Deus, e a minha família que me educou. Eu, não, é isso mesmo, acontece, a gente erra. Mas por dentro, virado. Então, assim, essa reviravolta para acontecer, pode, mas quando você está na outra situação, mudou a gestão, mudou a mentalidade. Eu acho que pode mudar a mentalidade sem mudar a gestão, mas tem que ser profissional, coisa que atualmente a Vitória não é. A Vitória não é profissional, a Vitória é semiprofissional. Primeiro, mentalidade, a primeira mentalidade é mudar, tornar o clube profissional. Ponto. Segundo, aí vai uma porrada de situação para ser resolvida, né? Que aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o vídeo já está com 11 minutos e eu só queria mesmo bater esse papo. Como não vai ter o Nação Rubro Negra mais às sextas-feiras, publicar o vídeo às sete da manhã, ou publicar os vídeos às oito da noite, esse vídeo aqui, e na próxima sexta também, para você saber que não está tendo mais Nação Rubro Negra dia de sexta. Agora, Nação Rubro Negra é segunda-feira, às sete da noite. Segunda-feira, dezenove horas, Nação Rubro Negra. Mudou de dia e de horário. Não mais sexta, agora segunda. Não mais oito, agora às sete. Beleza? Queria trazer essa informação para você aí também. Vou ficando por aqui, rapaziada. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela paciência, por estar aqui até esse momento. O vídeo também tem um oferecimento da OneFootball, nosso patrocinador. Baixe o aplicativo que está na descrição, tem lá o link direitinho, caso você esteja pelo celular. É rápido, é muito rápido. Se estiver pelo computador ou pela televisão, aponta a câmera para o QR Code do celular, bota na foto, pum, vai aparecer o link, você vai lá e clica. Agora, baixa com esse link aí para ajudar a nós. Para o pessoal lá da OneFoot, eu vou saber que foi o dinâmico que falou para a galera baixar, a galera chega junto. Beleza? Valeu, galera. Por dias melhores no Esporte Clube Vitória. Eu vibro por isso, né? Por dias melhores no Esporte Clube Vitória. Por dias melhores no Esporte Clube Vitória. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.